E estamos de volta com o programa Ponto de Vista aqui pela TV Câmara de Tupã. Estamos recebendo hoje o CEO de uma importante exportadora de amendoim aqui da nossa região que realiza um trabalho importante dentro da economia regional, Pablo Rivera. Obrigado mais uma vez pela sua presença. Pablo, nessa segunda etapa nós vamos falar muito sobre perspectivas e queremos boas notícias, Pablo. Boas notícias. E também com o Eduardo Chigueiro, presidente da Câmara Municipal de Tupã, que tem realizado um importante trabalho de representatividade, buscando conectar os governos, os representantes na Assembleia Legislativa, as secretarias de Estado, junto aos produtores, ao setor produtivo, para que nós tenhamos aí, continuemos a ter um futuro promissor para o amendoim na região de Tupã, esse produto tão importante. Eduardo, você falava no bloco anterior sobre todo esse trabalho de representatividade que está sendo feito e as ações concretas que já aconteceram, de desoneração e tudo mais. E eu coloco agora uma pergunta importante para o Pablo, porque nós sempre temos muita ansiedade, a gente quer resultado, a gente quer que a coisa aconteça muito rapidamente. Pablo, quando que se espera que essas ações já comecem a surtir efeito e quais delas já estão surtindo efeito para melhorar essa questão? Bom, a mais importante é a destrava das negociações com a China. Esse trabalho se começou há três anos e meio atrás, em conjunto com a Câmara de Amendoim, a Bicabi e algumas empresas do setor. Começamos a negociar, começamos a solicitar com o Hadid lá na China para permitir a exportação de grãos, que só pode exportar óleo. Passou muito tempo, tudo que a China solicitou, nós fizemos, o Ministério da Agricultura nos acompanhou muito nisso. Então, se entregaram todos os documentos que a China requeria, mas não tinha assinatura deles. Aí, quando acontece este problema, o primeiro que fizemos com a Câmara, nós reunimos, ver as ações que nós íamos a fazer, e uma delas partiu, foi a primeira, nós reunimos com o Ministro da Agricultura. Foi duas semanas depois da guerra. E, bom, aí ele nos explicou, o Eduardo falava que eles, para negociar com o Amendoim, precisavam negociar milho, e o governo hoje não conseguia negociar milho. Mas, graças a Deus e pela ajuda tanto do governo estadual, aqui da Prefeitura, federal, todo mundo nos ajudou, e nós conseguimos finalmente. Quando vamos conseguir exportar o grão? Essa pergunta que nós fazemos, agora tem toda a parte protocolar, a parte fitossanitária, de como vai ser certificado esse amendoim, quais vão ser os requerimentos da China para poder receber esse amendoim. Nós estimamos de quatro a seis meses. Então, como nós tínhamos anticipado há três meses atrás, vai ser uma, era esperado como uma solução a longo prazo. Mas abriu, isso é o mais importante. Mas, mesmo assim, eu vejo outras saídas, aumento do consumo interno, não tenho para promocionar mais, como a festa junina. O Brasil é um dos poucos países no mundo que tem uma festa de amendoim, que é a festa junina. Aí o consumo, você vê que aumenta, até maio, né? Outro caminho é aumentar nossas exportações de óleo, que já está sendo feito, porque se você vê, no primeiro quatrimestre, aumentamos quase 30% as exportações de óleo. Reforçar no mercado que nós já estamos, europeu, já começamos a reforçar isso aí. Mas, para esse mercado, nós precisamos que o produtor se foque mais nos agroquímicos, no controle de aflatoxina. E a outra saída eram os novos mercados, como a China. E isso nós já conseguimos. Então, eu acho que nós temos que ter calma, porque ainda o mercado está com muito amendoim. Nós estivemos viajando por Europa, sentindo mercado. E a inflação que tem no Brasil, inflaciona o mundo inteiro. Então, a demanda por amendoim ainda está um pouco mais devagar. Mas eu espero que, para o final do ano, melhore um pouco as coisas. Nós temos a safra americana, que vai ser um pouquinho menor. O plantio já está acontecendo agora. Talvez vai ser um pouquinho menor a área. A China, pelo que se escuta, mas nunca se sabe a verdade deles, pode ser 15% menor a área. A Índia talvez vá manter a área ou aumentar, mas o consumo, então, aumentou muito pela falta de óleo da parte deles. Então, eu acho que temos que ter calma, esperar. Para mim, o pior já passou. Isso é bom. Isso é muito bom, Pablo. É bom ouvir isso. Claro, nós temos que ter calma. Não podemos desejar o mal da safra dos nossos concorrentes. A Argentina já também finalizou. Tem uma safra um 5% menor, que ainda é muito amendoim, porque o ano passado teve uma safra muito boa. Então, nós temos que ter calma, esperar. Eu acho que, eu não posso falar, no final do ano vamos ter melhores preços. Mas, pior que isso, não vai ficar. Isso que eu estimo. E aí, eu queria ouvir agora o ponto de vista de ambos na questão do emprego. Nós temos desafios na área social tremendos, né, Eduardo? Nós temos a questão do emprego. Tupan tem se destacado, que tem obtido bons resultados, bons indicadores, inclusive no emprego rural. Nós conversávamos sobre isso outro dia. Mas, mesmo assim, é necessário avançarmos nisso, porque a inflação está muito alta, né, presidente? E como aumentar essa empregabilidade através da cadeia do amendoim? O que está sendo feito nesse sentido? O que o senhor tem acompanhado? Nós solicitamos para o governo federal para ser feita uma medida provisória, para ser prorrogada, que ele fez no início da pandemia, para o setor do amendoim, e também uma parceria com o governo do estado. Você demitir o funcionário, você consegue reduzir o salário dele, e ele vai fazer um curso, e o governo federal vai custear essa bolsa. O governo estadual disponibiliza o curso, foi feito isso na usina Clealco, aqui na nossa região, que é uma grande parceira do Romildo, do Pablo, ali que nós estamos modernizando, acho que a cadeia produtiva, a questão da rotação de cultura, a parceria que foi feita com o grupo da Beatriz, e com a Clealco, acho que para não estar um disputando o espaço do outro, então acho que isso aí foi um dos principais, agora, na safra 21 e 22, um dos principais fomentos aí da nossa região, para se manter o emprego na nossa região, e os nossos produtores vão ter que migrar para o Mato Grosso do Sul, para o Mato Grosso, para a gente estar realmente trabalhando, em prol não só do amendoim, mas como toda a cadeia produtiva, no setor do álcool, do açúcar, e as usinas, que é essa parceria que foram feita aqui no município de Tupã. Evidente, né, Pablo, que há uma preocupação, um compromisso social da empresa, da organização, com o lugar onde ela está, mas ela vai buscar melhores condições, e nesse contexto, quais são as possibilidades, quais são as perspectivas que você vê para o emprego aqui na região de Tupã, pensando no amendoim? Está difícil, né, muitas empresas estão passando por sérias dificuldades, pequenas e medianas indústrias, passando por sérias dificuldades, produtores passando por sérias dificuldades, mas vamos ter que esperar para ver o que vai acontecer para a próxima safra, que a maior preocupação que eu tenho é a próxima safra, qual vai ser a área plantia, o quanto amendoim nós vamos ter. Saída para a reempresa, eu acho que, como eu te comentava, comentava para você e para o Eduardo, não devemos pensar mais na industrialização do amendoim, parar de só exportar matéria-prima, como amendoim com pele ou sem pele, e sair mais para outros produtos, como torrado, frito, salgado, pasta. Valor agregado. Claro, é a hora certa, né, nós estamos no momento certo de começar a trabalhar mais essa parte, que isso que vai gerar mais posto de trabalho, né, nós precisamos mais investimento. Não, Pablo, ao invés de sair o grão aqui de Tupã, que sai um produto industrializado, para ficar bem claro, o pessoal que está acompanhando em casa, para a gente, ao invés de entregar o grão, lá na Europa, ao invés de levar a nossa matéria-prima com baixo valor agregado, levar o nosso produto industrializado, a marca de Tupã, o trabalho do trabalhador, da população de Tupã, já com rótulo. Claro, qualidade no grão nós temos, nós somos um país de, Tupã é uma cidade de alta qualidade de amendoim, e preço nós também nós temos, né, o Brasil é um player no mercado, um jogador no mercado muito agressivo em preços, e com altíssima qualidade, por isso vem esse sucesso em tão pouco tempo, né, produção, produtividade proprietária nós temos, terras boas para amendoim nós temos, só não falta tomar essa parte de industrialização, dar esse valor agregado aos nossos produtos. E a industrialização é um processo que ficou muito caro, né, Pablo, com a questão do dólar, e é um processo um pouco bem complicado, aí entra um certo sensibilidade, um apoio às parcerias, a questão também do desenvolvimento tecnológico que começa na escola, né, presidente, aqui a região ela tem essa tradição de formar bons técnicos, formar excelentes profissionais, tem o caso de Pompeia, né, que tem uma formação de excelência para a área do agro, mas todo investimento nessa área é importante, né, para transformar esse trabalhador, capacitar esse trabalhador para essa nova indústria que o Pablo está sugerindo, né, presidente. O senhor vê perspectivas para isso, os governos estão investindo, estão caminhando nesse sentido, no geral? Estamos sim, a Unesp aqui, nós temos a Unesp, que vem fazendo um trabalho excelente, voltado ao agronegócio, e nós estamos, entrou a pandemia, mas estamos aproximando os produtores para levar para dentro da universidade, que é para realmente, a necessidade do campo, do produtor, a Unesp poder estar resolvendo esses pequenos problemas ali, mesmo os grandes, para estar ainda beneficiando a cadeia produtiva. Como o amendoim ainda não é uma commodities, mas ele, acho que de uns 3, 4 anos para cá, como se fosse fazer o barter, que é a troca dos produtos, dos insumos, e a pessoa entrega o amendoim, uma parceria ali. Esse ano, o pessoal estava capitalizado, foi um pouquinho mais difícil de fazer, mas é o caminho que eu acredito que daqui a pouco o amendoim vai estar aí também na Bolsa de Valores. Eu estava me recordando, um dia na visita do Guilherme, que era o presidente da Conab, que eu estive lá no passado, ali na primeira feira de boi, que o pessoal foi feito em São Paulo, fora de coisas, grandes centros, que lá foi anunciado que eles iam colocar o boi na Bolsa de Valores. Todos os pecuários estavam ali, ninguém acreditava. E eles começaram, aquele dia, fomentar a carne de segunda lá. Toda a degustação lá foram em cima da carne de segunda. Hoje, eles mudaram o nome da carne de segunda, tem um valor agregado, colocaram, hoje o boi, ele produz o boi, ele consegue travar na Bolsa de Valores. Então, eu acredito que esse trabalho de formiguinha, a gente vai conseguir fazer no amendoim. o setor tem que realmente enxergar isso e cobrar o setor público para a gente chegar nesse patamar. Perfeito. Pablo, para a gente já encaminhando para o final do nosso programa, nosso ponto de vista de hoje, quais são as principais necessidades? É evidente que a necessidade essencial é encontrar o cliente no mundo, mas quais são as principais necessidades no momento que o setor enxerga em relação a medidas paliativas para esse momento, enquanto esses quatro meses que você falou não passam? Como eu te falei, não precisamos reforçar o mercado onde nós já estamos, sobretudo europeu. Para o mercado europeu, não precisamos mais dessa sinergia do produtor com a indústria. O produtor, nós temos que dar ferramenta como indústria, em conjunto com a Câmara estamos trabalhando nisso para dar mais ferramenta à nova associação que está se fazendo, que está se fazendo. A BAESP é uma associação que vem há muitos anos, trabalhou muito na parte de exoneração de impostos, mas nós estamos reforçando ela para que venha uma associação nos representar mais como mercado, que cresceu muito. E uma coisa que nós vamos trabalhar é dar mais ferramenta para o produtor nos ajudar a buscar mercados. Neste caso, seria um mercado aleativo como o mercado europeu que tem os melhores preços, os clientes mais seguros e em épocas como estas aqui conseguiríamos absorver uma boa quantidade de amendoim. Mas um mercado que requer mais qualidade, mais trabalho de campo, mais rastreadibilidade, mais segregação por aflatoxina, segregação por pesticida, mas eu entendo que a indústria é o mercado que deve dar essa ferramenta para os agricultores. Aumentar esse mercado, tentar solucionar mais rápido a agilidade nessa abertura da China, que não é o mercado de preço, isso que nós temos que entender. A China é um mercado como a Rússia. Detalhando, esse perfil desse mercado chinês. É como a Rússia. É a perspectiva, é como a Rússia. Ele não é seguro, não é um mercado seguro, é um mercado de preço, não de qualidade. E, bom, fomentar o mercado interno. O Brasil é uma ferramenta que ele tem um forte mercado interno. que não tem. Você falou sobre, perdão, você falou sobre tratativas finais, para a abertura desse mercado chinês. Depois que ele, que a gente conseguiu acesso ao mercado chinês, a gente ainda não tem muitas garantias. É. Mas aí vai depender da negociação da empresa, aí não tem que trabalhar mais. Por isso a importância de toda essa estratégia de desenvolvimento que você mencionou. É, correto. De entregar um produto com maior valor agregado. Mas eu acho que, volto a falar, não tem o que ter calma. Em tempos de guerra não adianta se apavorar, não adianta ser imediatista. Eu sei que não está fácil para ninguém, para os produtores, para as indústrias, mas nós temos que ter muita calma. Aos poucos nós estamos conseguindo embarcar cada vez mais. A Ucrânia ha começado a comprar novamente através de outros portos. Está recebendo mercadoria. A própria Rússia começou a embarcar novamente, mas os preços os custos são altíssimos de frete internacional, que é outro problema sério que nós temos. E o problema é que não tem segurança, porque o risco fica tudo com a empresa. Contém ir para a Rússia e outra medida de sanções chegar e aí nos travar tudo de volta. Então, o risco é muito alto e não está compensando. E valores baixos. E valores baixos. Então, nós temos que ter calma, esperamos um pouco, esperar finalizar a safra das outras, dos outros origens e ver o que acontece. mas, volto a falar, para mim, o pior já aconteceu. Já foi. Eu espero, o Pablo e o Eduardo, tanto o Pablo quanto o Eduardo estão envolvidos agora no começo do mês com o encontro da Câmara Técnica. Eu queria que você falasse um pouquinho, Eduardo, para a gente sobre a importância desse encontro e como esse setor vai se organizando para enfrentar toda essa situação e continuar naquela pegada de desenvolvimento que a gente vinha. É um trabalho da Câmara Setorial do Amendoim, o Viseu, a Secretaria da Agricultura do Estado, ela está vindo nas regiões, fazendo as reuniões, para realmente saber a demanda da necessidade do setor e está levando o Zé Carlos de Farias ele é o secretário executivo do gabinete do secretário do Chiquinho Matumo, mas teve início com o Itamar Borges, então aproximando realmente, levando direto para o secretário as demandas do setor com o secretário e isso aí ele já vai despachar direto com o governador, então isso deu uma agilidade ainda muito grande, nós tivemos a semana passada da Cerecicultura em Baço, nós somos uns grandes produtores também de criação de bife da seda e agora no dia 7 nós vamos ter aqui em Tupã sediando essa reunião da Câmara Setorial e vem aí o pessoal do estado inteiro do setor para estar falando um pouquinho o mercado interno o mercado interno nosso ainda tem muito a crescer que nós consumimos 1,2 kg né Pablo o Brasil 1,100 kg a gente precisa consumir mais amendoim só está a dica aí está a dica aí vamos consumir mais amendoim vamos desenvolver esse setor porque é um alimento além de tudo é um alimento excelente excelente com todas as propriedades a China a China é 12 kg não 12 kg e aqui no Brasil 1 kg 1 kg Estados Unidos 6,8 kg quer dizer a gente está muito atrás não consumindo amendoim poxa vida na merenda escolar tem muitos projetos em vários restados começou a se trabalhar sobre isso tem explicação para isso Pablo? porque a gente consome tão pouco amendoim não é costume não é costume e é altamente nutritivo tem todas as propriedades o óleo amendoim tem a mesma propriedade que o aceite de oliva é uma gordura boa é uma gordura boa a gordura transboa então nós temos que aproveitar mais isso falta mais publicidade esse é um trabalho que vem fazendo a Câmara a Câmara nós estamos trabalhando o bom de tudo isto de todos estes problemas a Câmara começou por um problema que foi o problema com a Argélia que nos abandonou 200 condenes lá depois veio o problema da Europa também nos foi unificando nossa cultura e este problema agora com a guerra mais ainda e uma coisa que nós temos que ver é mais a publicidade de nossos produtos divulgação divulgação que é o papel aqui do ponto de vista é o que nós estamos fazendo agora aqui levando informação para você infelizmente o papo foi muito bom pontos de vista de qualidade falando aqui desse importante produto produto nosso produto de Tupan produto que traz desenvolvimento produto que traz emprego mas o ponto de vista vai ficando por aqui nós agradecemos a audiência de você que acompanhou o ponto de vista continue com a gente continue na programação da TV Câmara de Tupan que você confere o nosso recebe o nosso sinal através do canal 34.3 da TV sua TV digital e também pelo canal 10 da TV a cabo muito obrigado pela audiência continue conosco e você sabe aqui é o seu espaço TV Câmara de Tupan uma TV a serviço da população Tupan 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 Legenda por Sônia Ruberti